Bom dia, sejam bem-vindos a EUTV Esportes desta segunda-feira, o primeiro da semana e hoje é dia de jogaço na Liga Nacional de Futsal. Jaraguá e ACBF, dois times recheados de conquistas, vão medir forças pela nona rodada do campeonato. Na quadra da Arena Jaraguá, a partir das sete e meia da noite, vão estar doze títulos de Libertadores, nove da Liga Nacional e dez da Taça Brasil. É tradição e rivalidade para ninguém botar defeito e também com muito equilíbrio. Até agora, foram vinte e cinco duelos com nove vitórias para cada lado, enquanto oito partidas terminaram empatadas. Aliás, o último confronto acabou com uma igualdade a um gol. Foi em Carlos Barbosa na primeira fase da Liga Nacional do ano passado. Única equipe ainda invicta na competição, a ACBF vai saltar para a liderança se vencer em Santa Catarina. A laranja está atualmente no quinto lugar, com dezessete pontos e sete jogos realizados. No comando está o Pato, que perdeu na rodada para o Oumuarama. O líder da Liga já atuou nove vezes e não saiu dos dezenove pontos. Quem também entra em quadra nesta segunda-feira é o Atlântico, que não deverá encontrar muitas dificuldades diante do Brasília, dono da pior campanha na LNF deste ano, com oito derrotas em oito jogos. Se confirmar o favoritismo na capital federal, o time de Erechim vai aparecer entre os cinco primeiros na tabela. A bola vai rolar no ginásio Sesc Ceilândia, a partir das sete horas da noite. E a gente termina falando da Aço Eva. O time de Venâncio Aires entrou em ação no domingo, mas quem foi ao ginásio poliesportivo Parque do Chimarrão voltou a sair decepcionado após mais uma derrota, dessa feita para o Tubarão, por 3x2. Pressionada pelos maus resultados, a Aço Eva saiu perdendo. Chegou a passar para a frente do placar, mas depois permitiu a virada do conjunto catarinense. Agora, com sete derrotas em oito partidas, a equipe treinada por Vandré da Costa continua no 22º lugar, com apenas três pontos. O assunto agora é campeonato pan-americano adulto de ginástica artística, disputado no final de maio, agora em Santa Marta, na Colômbia. Luisa Abel de Souza, do Grêmio Náutico União, foi um dos destaques da seleção brasileira, que conquistou a medalha de ouro por equipes e está com a gente agora aqui no estúdio. Boa tarde, Luisa. Boa tarde. Tudo certo? Tudo bem? Bom, a seleção brasileira teve a Adriana Alves como técnica, fisioterapeuta Ângela Luz Souza na equipe, Andresa Lima, que faturou o bronze individual e geral, e a prata na trave, todas aí, todas do time União, né? Sim. Faz parte aí, legal, né? Bom, essa participação, foi a tua primeira participação como adulta, né? Tu saiu do juvenil esse ano, na verdade, e a tua participação como adulta, é isso? Isso, ano passado ainda era juvenil, esse ano eu fui para a transição como adulta. Mas tu já tinha participado de outras competições na categoria adulta? Já tinha, mas não como realmente adulta, mas para compor a equipe do União mesmo, para ajudar a equipe. Que legal. Como é que foi essa participação, então? Essa primeira competição pela Assembleia Brasileira, primeira convocação também, né? Foi, foi a primeira. Ano passado eu só competi como juvenil pelo Mundial. Sim. Mas essa foi uma competição muito importante, né? Que depois que tu muda como adulto, muda muito, né? Que é mais difícil, é mais complicado para te ser convocada. Que tu compete mais com as melhores ginastas do país. Mas foi muito importante para mim, uma conquista muito grande. Legal. O que tu falaste, né? A mudança no juvenil para adulto. O que muda na rotina também de treinos, para uma competição desse estilo? Tu ficou incesto nas traves, né? Fiquei incesto nas paralelas assimétricas. Isso, na paralela. O que modifica também os teus treinos, a tua participação, o que modifica na tua rotina de treinos? E também, saiu do juvenil, fui para adulto, mas tu falaste até que tu disputa vaga com as melhores. O que muda? Muda bastante, né? Porque como juvenil, a gente ainda está numa formação pela base, bem ou mal, mas como adulto, a gente já vê uma diferença. A gente está rodando as imagens das assimétricas, tá? Sim, isso. A gente vê uma diferença porque a gente está compondo elementos de mais dificuldade. É uma diferença enorme. Porque a gente vai realmente mais dificuldade, assim, sabe? Aí fica mais difícil. E é isso. Tu exige mais? Exige mais também, aham. É questão até mesmo do que tu vai colocar no momento da tua apresentação, é isso? Sim, isso. A gente está com a cabeça mais preparada, emocional mais preparado também. É o que tu considera mais preparada? Sim. Porque como juvenil, a gente já está numa mais... Não é tanta responsabilidade, tu enxerga dessa maneira? Ou não? Acho que é. Não é assim, não. Não é assim, não. Porque, na verdade, está representando o clube, está representando o Brasil, está representando a seleção, mas se modifica um pouco como tu falaste, né? É uma disputa aí com as melhores. Bom, teve esse Pan-Americano, sexta, né? Tem chances aí para Paris? Como é que está para Paris esse ano? Eu acho que para esse ano eu acho muito difícil, mas eu espero realmente que em 2028 possa ter uma vaga aí. Espero muito. Bacana. Bom, o Brasil terminou aí com 153 mil pontos, né? Cerca de mil pontos à frente do Canadá e do México, né? Isso. E é um... Segue firme na corrida, né? Para os jogos, né? Está à frente do Canadá, do México, então... Sim, o Canadá era um dos favoritos, né? Para essa competição. Sim. Eles estavam como favoritos, então a gente superou. Legal. Tu disputar, tendo essa experiência, né? Com, na categoria adulta, com atletas de países aí como o Canadá, até Estados Unidos, México, isso modifica muita coisa também até o teu... O quanto de experiência que isso traz para ti, assim? Como é que tu tem percebido isso? É que, como no treino a gente tem só a visão ali das meninas que treinam com a gente, só do Brasil, indo para competições fora a gente vê como as outras meninas treinam e como os hábitos dela. Sim. Aí a gente pega também às vezes as coisas boas e a gente vê as coisas ruins também, que pode ou não ser pego para a gente. Que legal. Maravilha, maravilha. Bom, os maiores adversários, né? Aí pela briga de medalhas. Esse ano ainda tem o Troféu Brasil. Como é que chega para ti aí essa experiência que tu teve internacional? É uma primeira experiência internacional? Tu tem as condições aí do Troféu Brasil? O que a gente pode esperar dessa competição? É a mais próxima, né? O Troféu Brasil agora em seguidinha, né? Sim. Eu estou com expectativa alta para essa competição. É uma competição que vai bastante atletas, mas é uma competição boa, assim. Eu estou com expectativa realmente muito alta. Principalmente para as paralelas. Paralelas? É. Legal. Como é que foi para ti também essa logística do... Para a Colômbia foi complicada, né? Não foi fácil, né? Foi. A gente teve aí, a gente teve alguns atletas, o próprio Grêmio Náutico União, mudaram locais de treino, né? Precisaram fazer a logística aí para o Rio de Janeiro, até mesmo São Paulo. Para vocês, até tu, tu também está realizando, os treinos estão sendo realizados aqui no Grêmio Náutico União. Então, como é que está sendo essa logística também nesse momento aí que está difícil a logística de sair de Porto Alegre, tanto o aeroporto, tem meio rodoviário também. Como é que está sendo nesse primeiro, nesse momento? Essa viagem foi muito complicada com a gente, muito cansativa também, porque os aeroportos daqui não estão funcionando. A gente teve que ir para Caxias e Caxias também está com neblina. E aí a gente teve que ir para Florianópolis, para Florianópolis a gente ir de ônibus. Então, foi bem complicado. A gente não sabe também como vai ser agora para ir para o Rio, para o Toféu Brasil. Mas espero que seja mais tranquilo. Sim, é uma competição que está aí logo ali, batendo na porta. Vai ser também uma logística complicada, né? Vai. Pessoal, muita gente mudando de local, de treino local, muitos aí até mesmo. Bom, hoje existe uma realidade. Tu está chegando, né? Tu saiu do juvenil recentemente, está na categoria adulta. Como é que tu está percebendo essa aí, o Brasil que está aí com grandes nomes na ginástica? Como é que tu olhas o Brasil e até mesmo a tua trajetória e até... Como é que tu sente? Tu sente uma pressão? Até mesmo tendo essa primeira vez na ascensão brasileira, como é que tu percebe? Tem a Rebeca aí na ginástica. Como é que tu está percebendo? Ah, eu percebo que o Brasil está com um nome muito bom, principalmente pela Rebeca. Ela trouxe isso um... Tem a Daiane, né? Isso. Já é um passado não tão distante também, né? E a Rebeca também trouxe um nome muito bom para a gente, que ela incentivou mais meninas pequenas a virem para a ginástica, assim, ela realmente conseguiu muita conquista para a gente e para o Brasil. E é isso, eu espero... E tu, agora chegando na seleção brasileira, tu fica, percebe um pouco de pressão também? Percebo, mas é uma pressão saudável, assim, uma pressão de boa. Legal, maravilha. Eu quero agradecer muito aqui a Luísa Abel, que é ginástica do Grêmio Náutico União, parabenizar aí, né, por essa participação com a gente aqui. Boa sorte para ti lá no Troféu Brasil também. E esperamos aí conversas futuras bastante aí, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigada. Valeu. Vamos falar da Carol Santiago, natação, tá? Ela bateu o recorde mundial dos 50 metros livre na etapa de Berlim, do World Series, natação paralímpica. E ela é atleta do Grêmio Náutico União. Conquistou cinco medalhas na competição alemã. A campeã paralímpica registrou o novo melhor tempo do mundo na classe S12 para competidores com baixa visão, com a marca de 26 segundos e 65 centésimos. Ela superou o próprio recorde registrado no Campeonato Mundial de Manchester, na Inglaterra, em agosto do ano passado. A pernambucana obteve três ouros no World Series, de Berlim. Além dos 50 metros livre, foi a mais rápida nos 100 metros nado peito e também nos 100 estilo livre. Além disso, Carol ainda conquistou um bronze nos 50 metros peito e prata nos 50 nado borboleta. A seleção brasileira conquistou 20 medalhas com 7 ouro, 6 pratas e 7 bronzes, entre adultos e juniores, e bateu dois recordes mundiais durante a competição. As provas do World Series são multiclasses, ou seja, nadadores com diferentes tipos de deficiência nadam na mesma série, sendo que as classificações, as finais e as medalhas são definidas por meio do índice técnico da competição. No próximo final de semana, entre os dias 7 e 9 de junho, 16 atletas vão representar o Brasil na etapa do World Series de Limoges, na França. As ações solidárias em prol dos desabrigados do Estado seguem se multiplicando. A nadadora Viviane Wingblut e o técnico de natação Kiko Klazer, do Grêmio Norte de Milagres, criaram uma rifa com prêmios doados por alguns dos melhores atletas de águas abertas do mundo. Confere aí! Oi pessoal, acabamos de voltar de uma etapa da Copa do Mundo e ficamos pensando em uma maneira de ajudar o nosso Estado, mesmo estando à distância. Então a gente pediu uma ajuda lá para os amigos nossos e para quem gosta de natação é uma babá de oportunidade. A gente conseguiu uns prêmios bem especiais aí para quem quiser participar da nossa rifa. Bom, eu consegui uma touca e uma camiseta autografada da Ana Marcela. Ah, eu consegui uma touca e uma camiseta autografada do Gregório Fontenieri. Para quem não conhece lá, procura na internet que vai, deve ser mesmo. Tá bom esse meu prêmio, vai! Bom, eu estou disponibilizando uma touca minha da seleção brasileira junto com um agasalho completo. Olha, eu tenho a touca do Rasovski, mas para a gente acabar a competição aqui eu acho que vou botar a lista de prêmios, ok? E daí a gente vai abrir essa rifa aí para quem gosta de natação e quem gosta de águas abertas aí não deixe de comprar para nos ajudar e para ganhar um prêmio bem legal. Bom, a gente vai disponibilizar o link aqui. Então, para todo mundo que quiser ir concorrer a esses vários prêmios, a gente vai deixar a lista aqui disponível também e para ajudar a nossa cidade e nosso Estado. Legal! Bom, a gente vai ficando por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, meio-dia e 15h. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!